A reposição com o futuro totalmente fiscal, né? Aliás, os dois futuros, qualquer um... Tem uma organização, tem isso que vai acontecer. Ou a Venezuela, ou o Brasil. Não. É isso. Mas é o que eu volto nesse ponto. Daí eu volto pra quem fala de valores. O que é discórdia, pra mim, em relação aos milagros de lições, hoje, eu conheci o tempo, se eu não me esqueço, acho que... Alguns de outros, né? Alguma coisa, você deve ter. Isso. São valores que eu acho importantes. Daqui a 10, né? Volto a falar. Antigamente, era muito bom você botar lá 4K, pra não estar fulgão. Hoje, se você faz isso, você vai ser preso. Olha que absurdo. Absurdo, hein? Agora, se eu vou lá, se eu consigo voltar lá e falar, olha, César, tu foto na sua vida. Isso tem a... Claro, me jogue, mano. É tudo uma questão de valor. O valor é montado na sociedade que você vive. O banho foi que ele pegou. Foi o que ele colocava. Os dois lá que você vivem, mas é histórico que são brasileiros. Arruma esse navio, né? Eu tô esperando. Eu tô convidado pra... Eu tô convidado pra... Eu tô convidado pra inaugurar a Câmara, eu tô com a Câmara, eu tô com a Câmara, eu tô com a Câmara, eu tô fazendo alguma condição. Ou o contrário. Eu tô esperando alguém falar na minha casa, lá, uma vez, velho no barco, lá. Porque... Não, no barco de escala, mas as duas lá pessoas faziam isso. Eu, inclusive, pra gente falar, nossa, você tá vendo? Meu? Que é o... Eu tô abertivo, pra não pagar em trabalhar. É uma história meio estranha. Mas eu volto pra lá. Quando a gente fala de utopia, que é um lugar legal pra mim, não vai ser muito igual. Não vai ser muito igual ao... O meu próprio não, né? Que é psicótico, é a mesma coisa. Então nós temos essa dificuldade. Você falou com os leões no passado, que hoje são um assunto de jogar a pessoa grande. Essa é uma luta de boxe. Que a pessoa sai de vida, às vezes acontece até de remode. Será que o futuro vai ser uma coisa boa? Mas deve ter gigantes de astro que tem. Não é legal, não é legal. E eu acho que está sendo muito certo. Eu acho que é o gozo do tempo. Se quiser falar alguma coisa... Ah, mas é. É, mas eu não ia dizer. No nosso amigo do 4, eu acho que... O que você não sentiu que nós, não sentiu que nós, você vai ter uma pressão teórica pra se sumir. Eu posso falar do que é ser legal. Por enquanto, eu posso falar do que eu quiser. Que eu não vou ficar ligado. Eu não vou sumir de novo. Se eu sumir, vocês já falem, né? Mas, não tem isso ainda. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não. Mas o que eu acho que pode acontecer daí, entra nesse futuro que eu faço. Eu vou ser levado a consumir coisas por essa vigília, por essa... Você falou, ok? Hoje você vem do seu carro, você não precisa nem pensar. Ele não está morto, ele não tem... Ele não tem... Fala, fala. 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 E cada vez mais eu acho que as aит!' Eu tenha persuadido, Você não tá bom ou não. Eles, cada vez mais, acredam que eu... A minha individualidade. Talvez tem que eu a exponho, quando eu acho bem rico. Mas eu acho muito pesado, pesado... O livro é muito pesado pela questão de comportamento social. Tem a hora do ódio, você tem que ir lá xingar os ideias, as relações humanas são quase robóticas, são quase mais, apesar do que você não tem essa intuição começando a falar com as pessoas, mesmo que debater, não sei o que você chega lá, sinceramente, não tenho essa ideia, eu acho que eu não vou estar vivo. Porque eu acho que a gente vai passar com uma tendência, quando a coisa começa a entender com a discofia, as pessoas começam a se revoltar e tentam puxar na mão, eu acho que sempre vai haver ajustes, a própria mente da população vai se ajustando às mudanças, às tecnologias novas, isso eu acho que vai sempre acontecer. Então, lógico, a literatura sempre vai estar trabalhando para alertar quando a gente estiver começando a entender por uma distopia, eu acho que esse é o local da literatura, mostrar, olha gente, a gente está ganhando para isso, vamos tomar cuidado, porque a gente pode chegar naquilo, e mostrar no livro, o que é aquilo, o quão ruim é aquilo. Vocês acham que as distopias, problemas sociais, surgem no conceito de ultimitarismo? Quando você pega o admirado mundo novo, você gera uma sociedade perfeita para servir a sua utilidade, como quando você exagera em 1974, a segurança, são sempre conceitos de ultimitarismo levados ao extremo e isso acaba gerando uma distinção social. Estou tentando ver se existem exemplos de coisas diferentes. Esse é o problema de uma pergunta dessas, porque tem distúrbio, ele é um acarmo, bicho. Ele é 87, eu acredito que não, porque não é simples, certo? Você vê, por exemplo, admirado mundo novo, eles chegaram num tempo em que a própria gestação passou a ser uma coisa condenável, Então, as crianças eram criadas em laboratórios, geradas em úteros eletrônicos, né? Não tem bem o ultimitarismo ali, eles simplesmente pensaram na doença que tem, né? Tem um porquê, porque a gestação passou a ser uma cidade, não, porque a gente tinha lá aquela parte da cidade, Mas, sabe aonde você acha isso bem, com a atenção? O Clinton, ele tem todos os fenômenos que dizem errado. É, não, se você lembra do filme um pouquinho, que foi um filme, um dos últimos filmes, O Gênero Oswald fala, que ele foi criado pra ser um soldado, ele foi criado, ele nasceu pra ser um soldado. Entra nesse mundo, que é a mesma coisa, não é de melhorar todo mundo novo. Se eu sou classe C, mas a função final era assim, se eu sou classe C, classe C vai ser pedreiro, carpinteiro, eletricista e soldador. Eu nunca consegui ser poeta, numa, numa, nesse tipo de sociedade. Então, pra eu ser poeta, eu queria morrer pra ser de novo numa sociedade, no E, né? Daí eu seria, poeta, músico, subversivo e eu com outro. Essa é a ideia, eu acho que tem sim, tem essa... Porque isso também vem muito, é, se o senhor, quando você escreve sobre isso, sobre a linguagem do meu campo, É o ambiente de fábrica. Nós estamos falando de fortismo agora. Cara, né? Chegamos. Tem uma teoria que eu acho que é que é que tá aqui, ó. É uma sociedade de casa. Laíndia era assim. Laíndia, se você for ver, tinha sociedade de casa. Quem nascia era uma casa mais baixa. Não saia, Laíndia. Tinha que acertar aquilo. Exato. É esse exemplo que você vê de uma lágrima. Ah, eu lembro. Não. Mas não é uma esposa. Saia. O que que é? Minha mulher tá vendo, é uma esposa. Não, eu li pro livro, né? O ponto da área é exatamente isso. É isso, não é? É toda uma lágrima. Eu vou colocar as pessoas na função. Agora você, essa, essa, essa. Se você não tem nenhuma função, você vai pro mexer um tóxico lá e vai falar? Não, então. Eu acho que é isso que vocês vão. Eu acho que é mesmo. Só que nós vamos ver aí aquele conceito de... Pode ver o que? Não sei se vocês lembram. Eu não sei se tem uma hora. Quando inaugurou uma fórmula mesmo, mas... Até o nosso sistema educacional é baseado em quê? Põe 30 caras aqui, tem cara aqui explicando, ó. Vocês vão ter que aprender isso, tem essa, tem essa. A fábrica é a mesma coisa. Ah, você vai explicar aqui, tem 10 caras, você tem que apertar os 10 e o outro cara ali vai ir fazendo isso. É isso. É essa a transformação. Função. E é o que tá acontecendo. Hoje, nós estamos com essa distopia de função. Hoje não é. Eu não quero mais entrar no preço, porque eu tô com tudo. Sabe quando é ver mais como para tudo? Também é que tem favor. O grande computador. Eu tô pensando, será que... Eu tô com o governo. Será que naquela época não seriam mais campeões? Pois sim, naquele filme é. Claro. Ele é uma crítica. Ele é uma crítica. Nada bem. Porque ele chega ao absurdo, né? De virar uma pena lá. É porque aquela fábrica lá é uma fábrica exagerada. Ele mostra de forma exagerada. O quanto tava para o governo. Isso também é esportivo que ele mencionou. É, mas tem uma coisa importante sobre esse filme aí. Ele não imagina o futuro. Ele assumidamente representa o presente. Para a história exagerada. Exatamente. Na época... A fábrica que ele estrela... É um futuro muito avançado. Ah, é? Não é? Não é um futuro muito avançado. Não, mas eu tava com a tecnologia. Eu tava aprendendo tudo. E tava com a tecnologia. Não é? Imagina a coisa. E onde você faz o futuro muito avançado? Olha só. Onde você faz uma... 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 Que faz uma cigarro? O que tem lá? O robô? Robô. Tomara que não tenha essa norma, mano. Os caras são ali. Ah! Tá faltando. Faltam esses negócios. Você tá aqui só pra emagrecer e pagar conta. E não lutar contra robô. Não lutar contra menina, porra. É um tempo novo a mais. Mas... Hoje você criou o outro. E hoje já tem robô. Pouco que não criou robô imagina. Tanto que se a gente precisa ter os poderes hoje, a gente nem se assenta. Não. Não se assenta. Né? Mas... Eu acho que... Não bota a palavra. Quando você fala nesse primeiro, tem muito a ver os valores atuais. As literaturas atuais. As literaturas atuais. Que é uma coisa que a gente não faz mais. Quando eu falo, nós é que eu me excluí. A gente também não olha. Tem muito tempo de ver isso aqui. O maior exemplo que eu dou disso, e o senhor vai falar disso uma vez, a gente não sei o que foi, é Tomartes. 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 Tomara que... Quem leu, entende Tomartes. Mas você só consegue entender Tomartes se você colocar Tomartes no tempo. Mas não hoje. Não tem como você falar isso. Não tem como você pegar Tomartes hoje. Nem a riqueza das ações que tomaram a gente. Eu não tendo a pôr ela hoje. Não vai sentir. Não. 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 E eu acho que essa é uma retórica que ele precisa ter. Onde eu vou ler um livro? Não têm uma retórica. Não têm qualquer coisa do livro. Vocês têm que entender, porque um ator está falando. Falar de onde já é. Falar de onde é? Falar de onde é? Falar de onde é? Falar de onde é onde é? A gente tem que entender o que é a história que ela está fazendo. Você sabe que existe um livro que mostra uma distopia baseada no Marx A evolução dos bichos te mostra de truquinha de como se ir. Mas é legal pra caramba. Tomate é legal, cara. Não, é o que você falou, porque eu não acho que seja analisado na época. Essas truquinhas são muito aquais. Se você for ler o ponto da Aérea, tem que ser. Você vai ver hoje com a gente, se é suposível. A própria admirada do mundo novo, você consegue fazer um pouco com ele. Tem condições que estão acontecendo hoje. Não, não, não. O que eu acho é... Você precisa entender... A realidade que ela tava vendo, tá? Pode ser que despede a sua de hoje. Entendeu? Você precisa entender. O Daniel, é como um filme lá. Ela falou, se você ver lá o filme chato de hoje, você não se assusta também. Porque hoje você sabe que tem robô no campo e robô. Você é atendido no mundo. Você é atendido no mundo. Você é atendido no telefone. É uma máquina. É uma situação pesada. Quem nunca chegou na Ura aqui, que é a tia. Porque hoje você tem muita interação com máquina e você mesmo sabe. Não, só isso. Você é a minha escada de titular. Não, só eu tenho que trabalhar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu conheço pessoas que incorporam tanto trabalho, seja manual ou intelectual, que elas não fazem. Me dá a visão do teatro entrando na máquina mesmo. Porque não tem filha de semana, não tem noite, nada. Se eu gosto de ver. Eu acho que se vejo, né? Não deixa a carta de lógica. Nós temos a crítica e o salário de vir ao salário. Só que a história… Física, tudo bem? Pô, tudo bem. A crítica permanece. Até porque aquele problema, aquele que ele está criticando, ele não desaparece completamente. Ele continua existindo. Então, aquela crítica continua sendo sempre a colota. Por exemplo, a Ana Colota é crítica ao excesso de trabalho, ao porcabólico do charme. Ela falou assim, hoje eu já nem se assusta tanto, porque eu não estou tão parecido com aquilo que já é normal. Mas é uma crítica e a crítica é atual. A crítica eu já admirava muito do ouro. Eu não me ensinou. 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 Eu era uma mãe de aluguel. Ah, é isso. Mas ela podia acontecer com uma coisa que ela tinha. Ah, não tem alguma coisa que fechar o mesmo. Infertilidade ideal. O problema de aluguel é que eu ensinou para o marido de uma aluguel. E, pessoal, o palco está nesse período. Você quer que eu feche a porta? Na verdade, a gente está já no limite do horário, tá? Então, a gente conversa muito. Se vocês, de repente, se quiserem ver, não me façam esse vídeo. Convido vocês para assistir o próximo painel. É uma questão, né? Eu acho que é a legislação e se arrasou. Eu não vou ficar se esperando que não me façam. É isso aí que você dormia, tá? É uma questão, né? Eu vou comer um cerveja, chamado de férias. É uma questão, né? Eu não sou eu, filha. Nós pensamos... Eu não sou eu, filha. Eu não sou eu. Eu não sou eu, filha. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Obrigado.